O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita ao fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara, no dia a dia, aprendemos a viver com simplicidade e devoção. O movimento franciscano se mobiliza para a festa de São Francisco, o santo da ecologia, da fraternidade universal. Quando lemos na Bíblia que Jesus está ensinando os discípulos, devemos entender que hoje Jesus está ensinando os batizados para serem suas testemunhas no mundo. O Evangelho de São Mateus lembra o ensinamento de Jesus. Grande é quem se faz pequeno. Importante é o último e o que serve a todos. O moderno, uma criança, última na sociedade da época, mas importante aos olhos de Deus, eis a bela revelação. Gesto de colocar uma criança como modelo revela a mudança de valores na sociedade. Ser puro, simples, inocente, amável, dignifica a vida humana e a sociedade prima pelo equilíbrio, pela justiça e pelo senso do cuidado. Que a nossa juventude seja educada para a formação de valores e coração generoso e acerte na vocação para ser, para fazer outras pessoas felizes, rezemos. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.